O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. O árbitro apita e começa a partida. O árbitro apita e começa a partida. Fez a inversão do jogo. Wellington vai mandar a bola direto para o ataque. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou, segue o jogo. Luciano passou muito bem pelo alto. Chegou a bola certa. Arremesso lateral. Luciano. Belo drible, enganou a marcação. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Cruzou. Olha a batida! Bateu, gol! Que golaça! São Paulo, 1 a 0! Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer e fazer como me fez. É gol para quem sabe. O São Paulo mexeu no placar, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. O São Paulo mexeu no placar, 1 a 0. Perdeu o equilíbrio e a jogada. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Galeri. Chegou junto, roubou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Vai chegando na área. Tem que caprichar, só com calma. Opa, foi uma volta claríssima. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Opa, na verdade, virou todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a posição escancarada e não tinha outro recurso para você fazer a falta. Meteu a bola ali na ponta. E lá vem o cruzamento. Corte providencial do passe. Galeri. Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa, que beleza! Tentou o drible, mas foi desarmado. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Final do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se o golpe do mesmo jeito entre os primeiros. 1 a 0. É o placar por enquanto. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo. E claro, para você que está em casa assistindo. Luciano. Galeri. Procurou alguém ali na frente. Marlon. Mandou lá para o ataque. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Mandou a bola para o ataque. Wellington. Partiu pela esquerda. Deixou o marcador da saudade. É falta nele. O jogador está caído e gera uma preocupação geral dentro do campo. Luciano. Que maravilha de jogada está acontecendo. A metida de bola para frente. Arthur Gomes. Lançamento por entre a defesa. Chutão para frente. Vai tentar chegar na linha de fundo. Lucas Moura. Eles vão sentar em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Matheus Ferraz. A batida. E que lugar de perder a bola. Olha o cruzamento. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Fez o simples e afastou o perigo. Carrinho limpo na bola. Marlon. Foi só de 1 a 0. Mas 1 a 0. Tinha três pontos. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. Fez 1 a 0. Ficou lá atrás e o jogo foi um saco. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado não por dividir mais esta transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar esta transmissão. Até a próxima. Tchau.